Galera Elite com vocês de novo aqui né, caçada e bate-papo, galera da comunidade a todo vapor, quem que tá com a gente por aí? Medigano, ali que tô, Thiago Olha só galera, o que que apareceu ali enquanto eu espero o sem vergonha do bichano Duvido que vocês adivinhem o que que o Doc nos mandou aqui, enquanto a gente tá na caçada aqui na espera do Meal, moço Duvido que vocês adivinhem o que que é esse bicho Ela é rara É uma corcinha bem escurinha, moço Quem de vocês aí já bateu uma coça melânica? É, eu nunca, nunca apareceu na minha mira não Tá, cara Eu tenho três coças batidas Três coças melânica? Não, três coças Ah, tá É O gato, eu segui esse gato ali, né Sai aqui, Doc, 3.900 metros aqui Matei um gato perto da torre, matei outro aqui pra cima Mais na frente ali na subida Achei o raço desse, tô seguindo aqui Como disse que ele tava perto, eu montei O chamariz Aí de repente me aparece essa bicha Perceba que eu detenei o mapa, cara Porque esse gato é muito ligeiro Tem falta eu não conseguir encontrá-lo Por isso Eu tô ali na espera E o que tá vindo de coça na espera Eu não chamei uma coça Eu simplesmente usei Eu chamarei do gato Porque o gato tava perto Tentei acertar a bunda dela aqui pra ver se ela não dá muito trabalho Mas não há garantia Então se preparem pra uma caminhadazinha de leve aí Na bota dessa corça Ele tá de 30.06 aqui, né O clássico 2.23 semiautomática pulmural E a bestinha de mão pra aproveitar as oportunidades Com as galinhas Olha, parece que nós acertamos a bunda da 100 vergonhas O que que cê diz aí, companheiro aniquilador? Uma caçadinha de gato Dois gatos abatidos E o Doc ainda mandando um presentão de uma coça escurinha Ah, rapaz De uma pelagem rara, moço Dá de reclamar? É muita alegria, uai Começar a semana bem, né? Olha Desse jeito E o companheiro Hunter Night que tá com a gente O que que tu diz, Hunter Night? Sem nada a reclamar, né? Da corça Bicho raro e dois gatos ainda Esse gato aí E ele gostou bonitinho Olha a bicha ali, ó Pretinha, rapaz Bem escurinha Acertei a pata dela Tá aí O que que tu diz, companheiro mendigano? Vale ou não vale a pena a gente vir aí Dar uma volta nos meais E receber um raro aí? Com certeza Na expectativa de pegar o Meow De repente o Doc aí Apresentei a gente com essa coça escura aí Parabéns Valeu, valeu, valeu Tiago Deon já derrubou as coçinhas pretas aí Rapaz, o que que você acha de um raro na caçada aí? Ah, se foi caçar os Meow E veio um brinde, né? Muito bonita a corça Pois é, uma pena Nos gráficos ele deu uma depenada Mas não reenxerga o Meow Olha, ele não tinha nem noção De que essa bicha tava vacilando aqui É uma coça rara, cara Essas coças pretas Dá, é difícil o cara achar Já encontrei algumas delas já Mas também tem coça com sua bexiga batida aí Então tá aí Uma print aí Pra alegria da criançada Eu vou coletar a bicha 112 metros ela fugindo lá Eu dei na pata traseira dela Com a 223 Agora 30 metros aqui Bem de boa Valeu os dois pulmões da bicha Com o nosso 3006 Tá aí pra vocês, né? Vamos ver uma pose aqui Essas poses do cabra aqui É muito escrota Só o tamanho dos buracos E é isso, galera Parabéns pra vocês Que acompanham a série High Score do Elite aí A gente poder trazer Um animal raro desse aqui É muito show de bola É lógico que vale a pena Taxidermizar Então, boa sorte Pra vocês aí Nas caçadas Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir Esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos Galera E nós derrubamos Que vocês estão ligados Que é bruto Então, boa sorte Mais um Mais um animal raro Na série dos Melânicos Beleza? Abraço pra vocês galera Boa sorte aí Companheiro Falou? Falou? Falou